Fala aí moçada do canal, estou com mais um vídeo do canal ensinando a vocês como estava se instalando os Night Ghost Wario Não sei pronunciar o nome direito, mas esse jogo é super legal pessoal, esse jogo também é para PC fraco ou de qualquer PC pessoal Recomendo vocês baixarem pessoal, esse jogo é super legal, espero que vocês gostem também Para baixar esse jogo é bem simples, eu vou deixar o link na descrição com aqui um torte Vocês vão baixar, abrir no torte, quando terminar eu criar essa pasta vocês vão abrir ela pessoal Vai ter a tradução e a índice do jogo Para mular isso pessoal, esse aqui é o NDSP que vai conseguir dar muitos vídeos Mas se você tiver 8, 8.1 e 10, você vai dar 2 cliques, porque eu tenho 2, 3 cliques E depois você vai vir no setup aqui pessoal, eu vou botar ele com uma de mostrador Aqui você vai dar o next, aceita o termo, dar o next Virando a hora você vai instalar o jogo, clica no padrão, dar o next de novo e instalar, vou falar para vocês atentos pessoal Depois se vêm, eu vou botar ele de novo para copiar, vem aqui, no seu direito eu vou abrir Vem nas pastas d'água, copia esses na IP86, copia, vou copiar Vem na tela que eu tenho no desktop, dá um segredo também, abri no local do arquivo E cola aqui pessoal, prática Continua Pronto, pode fechar E lembrando pessoal, quando terminar a instalação vai ter uma exata lá para você marcar umas caixinhas Você vai ter para instalar o DirectX, Visual C Por exemplo, você não instalou um DirectX, mas se o jogo não abriu Com certeza pessoal, vou ficar vivendo Se você instalar o DirectX, vem na pasta do jogo aí Vem DirectX aqui pessoal E vem aqui ó Nesse DX Setup E depois eu vou botar ele com uma linha para eu instalar o DirectX E também o Visual Vc Red X E instalar tudo bem Depois eu vou botar ele com uma linha para eu instalar Mas depois se você conseguir eu vou instalar Mas agora bora partir para a tradução Vamos ver a parte do jogo Aonde ele não está indo Então eu vou pedir aqui na tradução aqui Se eu vou precisar de instalar, extrai aqui Mas depois executa aqui a tradução como aqui no traduço Pronto galerinha Abriu a tradução do jogo Agora para traduzir pessoal É bem difícil Só basta pessoal Eu vou ser um próximo aqui Aguarde aqui Patrocinadores Seja administrador Lalalalalalala Sabedores Agora da primeira aba Vem próximo Próximo de novo Ó pessoal, com certeza ele vai reconhecer sua pasta Uma pasta de instalar seu jogo Automaticamente Em meu caso está C Programas para x86 Games instalados Quem sabe que é a culpa no canal só que tem minha pasta separada de games E Snipe, Dost ou Iro Aqui com reconhecer automaticamente minha pasta pessoal Mas se reconhecer você pode vir procurar e venha no caminho C Dois pontos Arquivo de programas Depois vai encontrar uma pasta Snap ou Iro Ou o seu nome lá pessoal Aí você selecione a pasta Mas em meu caso é reconhecer automaticamente Mas não sinto bem reconhecer Depois vai se instalar pessoal E não gostar lá porque eu já estalei a tradução Pronto pessoal Feito isso Já está produtivo para você jogar No seu jogo Mas isso de tudo pessoal Basta ser discutido Ou direto em cima dele Vendo as propriedades Compatibilidade E marcação Apesar do próximo programa Como administrador Aplique E dê um ok Pronto pessoal O seu jogo já está funcionando 100% Sem erro nenhum Todo Traduzido Porta desde Brasil pessoal E valeu pessoal Espero que você tenha gostado disso Se gostou Deixe aquele like Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos Valeu Até a próxima Ui